Nesta terça-feira, as Secretarias de Comunicação Social e de Participação, Interação e Mídias Digitais promovem um evento comemorativo da entrega do Prêmio Ouro do YouTube para a Câmara. Em agosto, o canal do YouTube na Câmara atingiu a marca de um milhão de inscritos. A diretora de transmissão em tempo real da TV Câmara, Gini Moraes, já está conosco para falar sobre essa premiação. Bom dia, Gini! Bom dia, Claudinho! Bom dia a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Em primeiro lugar, parabéns pelo prêmio. Eu queria que você falasse sobre a importância desse prêmio, principalmente num canal público, porque a gente sabe que as emissoras privadas, a comunicação privada, tem mais ferramentas, recursos para chegar ao público. Então, essa marca atingida por um canal público é mais significativa ainda. Exatamente, Claudinho. Na verdade, a gente precisa entender que isso é simbólico mais pelo sentido de transparência ativa da Câmara dos Deputados. Nós somos um órgão público que é composto por parlamentares representantes da população. E a partir do momento em que este canal da Câmara dos Deputados ultrapassa um milhão de inscritos, ou seja, na verdade, agora a gente já está quase num milhão e cem mil inscritos, isso quer dizer que as pessoas estão interessadas em ver o que os representantes estão falando. Isso também mostra que a estratégia da Câmara, da própria Câmara dos Deputados, em buscar estar mais próxima do cidadão, com linguagem mais própria da internet, ou seja, do dia a dia nosso, isso também demonstra, isso também desperta interesse no cidadão de buscar informações sobre seus representantes. E isso é super importante, tendo em vista que a gente vive num país em que há sim uma falta de letramento político, ou seja, a gente vive num país em que muitas pessoas não sabem a diferença, não sabem a diferença entre os poderes legislativo, executivo, judiciário, não sabem os seus direitos, então assim, não sabem o que tem direito, quais são os seus deveres, o que seus representantes estão fazendo aqui. Então, além de tudo, além da gente levar explicações, fazer o didatismo da política, digamos assim, porque, vamos combinar, o processo legislativo é sim complicado, gente, usa termos que não são termos do nosso dia a dia. Então, a gente lá no YouTube, a gente na TV Câmara, na Rádio Câmara e no YouTube, a gente está investindo em transformar esse fazer político em uma linguagem que todo mundo consiga entender e consiga acompanhar, percebendo o que os políticos estão fazendo e que forma isso interfere na vida das pessoas. Dini, e que tipo de investimento, você falou em investimento, que tipo de investimento precisa ser feito especificamente num canal do YouTube que é diferente do investimento feito numa emissora de rádio, numa emissora de TV? Então, o público da internet, ele é um público muito específico, né, Claudinha? Hoje, quem é que não está acostumado, né? Está todo mundo super ligado em redes sociais e o vídeo, principalmente no YouTube, a gente sabe que o YouTube é a principal plataforma de vídeos do mundo, né? Então, se a gente se faz presente lá no YouTube, e hoje isso é interessante a gente dizer, que todos os vídeos, todos, absolutamente todos os vídeos da Câmara dos Deputados estão disponíveis no YouTube. Então, isso facilita com que as pessoas também tenham acesso a isso, né? Então, por exemplo, as pessoas vão no Google, numa plataforma de busca, e buscam um tema específico, elas já aparecem para elas lá no resultado de busca o nosso vídeo do YouTube que trata daquele assunto. Então, a tendência de a gente ser uma fonte para aquela pessoa beber de informações confiáveis, informações diretas da fonte, né, delas ouvirem direto do seu representante, que ouvirem o ponto e o contraponto, que também é difícil nas redes sociais, isso aumenta, né? Aumenta a tendência disso acontecer. Bom, você falou de investimento. O que a gente chama de investimento? A gente chama de dar prioridade ao uso de linguagens próprias da internet, né? Então, quando a gente se faz presente ali, não adianta a gente usar a linguagem que os deputados usam, por exemplo, numa reunião técnica, né? Ou que os especialistas usam numa reunião técnica. A gente, quando vai para a internet, a gente tem que ter o cuidado de falar com a linguagem que a internet está usando, né? Que as pessoas estão usando. Isso não quer dizer fazer dancinha ou fazer brincadeiras, mas a gente pode tratar a política de uma forma mais leve e mostrar para as pessoas que aquilo faz parte do nosso dia a dia. Gente, a política faz parte do nosso dia a dia. Ela não é uma coisa distante. Ela não está tratando de coisas que não fazem parte da nossa rotina. Ela está tratando de coisas que alteram completamente o nosso dia a dia. E a gente tem que ter noção disso, né? E essa linguagem mais fácil, uma linguagem da internet, estando ali presente já em aplicativos que as pessoas estão usando, como é o caso do YouTube, facilita que as pessoas se informem e se informem direto da fonte, como é o caso da Câmara dos Deputados. Bacana. A gente conversou aqui no Painel Eletrônico com Dini Moraes, diretora de transmissão em tempo real da TV Câmara, sobre o prêmio que o canal do YouTube na Câmara recebe por ter atingido a marca de um milhão de inscritos. Dini, muito obrigado pela sua participação e, mais uma vez, parabéns a toda a equipe que faz o YouTube por esse prêmio. Valdinho, posso só dar um recadinho rapidinho, então? Fique à vontade. Eu queria falar para as pessoas que todas as nossas transmissões estão ao vivo lá. Inclusive, este programa que a gente está transmitindo agora, pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, também está lá no YouTube. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, porque lá no canal nosso oficial da Câmara dos Deputados, arroba Câmara dos Deputados Oficial, lá a gente tem, inclusive, conteúdos exclusivos para o YouTube. Então, a gente tem lives, a gente tem shorts, são coisas que são mais fáceis para vocês, que não têm muito tempo de assistir a transmissão ao vivo inteiro. Às vezes, a gente faz coisas específicas para a internet, que são super bacanas, e a gente convida vocês a se inscreverem e acompanhar nosso trabalho por lá. Bacana, ótimo, boa dica. Obrigado, Dini, e bom dia de trabalho para você. Bom dia a todos, tchau, tchau.